Nação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus disse à multidão O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra Ele vai dormir e acorda noites de dia E a semente vai germinando e crescendo Mas ele não sabe como isso acontece A terra, por si mesma, produz o fruto Primeiro aparecem as folhas Depois vem a espiga E por fim, os grãos que enchem a espiga Quando as espigas estão maduras O homem mete logo a foice Porque o tempo da colheita chegou E Jesus continuou O que mais poderemos comparar o reino de Deus E pará-la usaremos para representá-la O reino de Deus é como um grão de moçada Que ao ser semeado na terra É a menor que todas as sementes da terra Quando a semeada cresce e se torna maior do que todas as localistas A ele E eles têm ramos tão grandes Que os pássaros do céu Podem abrigar-se na sua sombra E Jesus anunciava a palavra Utilizando muitas parábolas como essas Conforme eles podiam compreender E só lhes falavam em parábolas Mas, quando estava sozinho com os discípulos Explicado Palavra Palavra Glória a salvas Glória a Vós Senhor Glória a Vós Senhor Glória a Vós Senhor Glória a Vós Senhor nós rest cousco no Senhor Glória a Vós Desapre o Teu servo Palavra imã Conforme a Vós Palavra Senhor Glória a Vós Senhor Em meu coração Então, você que viva a palavra de Deus É para nos ajudar a viver melhor A ter mais qualidade na nossa vida E a introdução de hoje Ela nos ajuda A entender uma dimensão da vida E eu creio que se a gente compreender Como Jesus está ensinando aqui Muita coisa tem que mudar a nossa vida Por isso, vamos nos acompanhar A partir do Evangelho Trazer esse Evangelho para a nossa existência Para a nossa vida Para a nossa casa Para o nosso dia de dia Quero falar hoje, sobretudo Para aquelas pessoas Que Do modo geral Sofrem quando Sabe o que está fazendo bem Sabe o que está fazendo melhor E parece que Não vê resultado E parece que Algo está Acontecendo, demorando E às vezes Isso traz Do Isso traz Incústia Isso traz Uma certa Apreensão Quase todos nós somos assim Em algum momento Nós nos empenhamos Devemos ser assim Devemos ter uma certa Confiança Certa Dar uma certa Predibilidade A nosso Deus E também daquilo que nós estamos fazendo Ter a certeza que estamos fazendo Da melhor forma É o que nós estamos fazendo É o melhor do céu E para a gente saber disso Tem que passar No pico Da palavra Dos exemplos de Jesus Então hoje A gente Recebeu Por meio Dessa parábola Da semente Do semeador Jesus Está dando um grande mensagem No fundo A fundo Para resumir Jesus está dizendo Que A grande tarefa Nossa É Semear A tarefa Do ser humano Aqui na terra É Semear Semear o quê? Semear O bem O anor Semear O amor É semear Se nós fazermos bem O semear O plantar As sementes Nós estamos Trando Mas isso que acontece Muitas vezes Que as pessoas Se semeiam Às vezes Querem ser Terra Também Querem ser a chuva Querem ser os nutrientes Da terra E esses veios E pertencem a Deus Se você Viver a parada A única coisa Que o semeador Faz Aqui É Então Semear É como alguém Que espalha A semente Na terra Ele vai ouvir Na porta Noite E a semente Vai Gente Não Vai Descendo Mas ele Não sabe Como isso Acontece Por quê? A terra É de Deus As chuvas É de Deus Os nutrientes A única coisa Que se pediu Ao semeador Que colocaram A semente No lugar Certo Isso E se a gente Conseguir Pensar Assim Agir Assim Eu digo pra vocês Que nós vamos Viver com mais Capulidade Se você está Semeando o amor Na sua vida Na sua casa No seu trabalho Pode esperar Sem saber Como Ela vai Ingeminar E aquela semente Vai dar tudo Na sua hora Certa E seu momento Certo Porque o dar tudo Já não depende Mais de nós Nós semeamos Nós colocamos A semente Para saber Colocada No lugar Certo Digo isso pra vocês Porque Quantas pessoas Eu encontro Mães Pais Dizem Padre Nós fizemos Tudo Fazemos assim Fazemos O sábado E não parece Faça Com exemplos De testemunho O melhor Seus filhos Na sua casa Semeie A palavra De Deus Com testemunho Tudo vai Certo Digo isso A vocês Excelência Agora Porque eu vejo Que quando a gente Vai semeando Fazendo a melhor Forma possível O sábado Eles aparecem Os resultados Eles vêm Talvez Sobretudo Nos nossos projetos Quando a gente Inicia um projeto Um pequeno E as vezes A gente Acha que A gente vai fazendo Algo ali Bem localizado Mas daqui a pouco Vem uma proporção Que você Não imagina Não sabe por que Como isso Aconteceu Isso vai entender Através da palavra E a confiança Que Deus pede Aquele que semeia Estou falando Para vocês Sobretudo O projeto Que começou Aqui na Nossa porta Da igreja Um momento Para atender Essas pessoas Daqui Da nossa igreja Uma Semeada Para que a gente Começava a resposta Mas O projeto Foi crescendo Nas salvações Foi fiel Como aos Flavadores Aquele povo Que Deus nos pediu Que hoje A gente percebe Deus já Gostando muito mais Porque hoje Nós já A gente percebe Uma casa Uma casa Para acolher E pessoas Que só Apareceram Veio Outros projetos Começam a aparecer Também E a gente Percebe Que está fora Já Até Os Limites Da nossa Daquilo que a gente Pense em fazer Então isso é A confiança Que a gente Deposiva No CNA O que devemos Fazer é CNA E fazer Uma Que morra Na sua Casa Tudo depende De você Depende De você Sem Fazer Perfeito Escolher Os momentos Céreos Plantar A semente Do bem Isso depende De você E aí A gente Comece a confiar Muito Em que as coisas Estão Acontecendo Transformando Concluindo Essa Convenção É Importante A gente Pensar Como Jesus Está nos Ajudando Aqui Porque O que eu Vejo Pessoas Que são Totalmente Cansadas Às vezes Desrotadas Muito Desrotadas Por lidar Com uma Situação Ou situações Que elas Querem Muito Uma solução É Ser Impotente E Ser Tão Mal Porque Não aceita Sua Impotência Não aceita Sua Invite Nós Temos Invite Eles Devem Ser Respeitados Quando A gente Entender Que Tudo Depende Da A gente Deixar Deus A gente Deixar Deus Fazer Pode Confiar Que Eu Falo Para Vocês As Coisas Vão Ser Bem E Bem Divers E Aquelas Cursas Que Vem Mal E Aqueles Vem Consciente E Aquelas Vem Sem Dormir Aquelas Sonhos Aqueles Inícios De Triste De Depressão E Isso A Mare Desaparecer Da Sua Vida Isso Vai Desaparecer Na Sua Casa Quando Se Confia Em Deus Supera As Tua São Delicadas Passam Assim Porque Senão A A A Envelhecer É Isso Envelhecer Se Desgastar As Vezes São Pequenas Coisas Pessoas Pessoas Pequenas Pessoas De 20 Tanto Mais Jovem Do Que Outros Jovens De 20 25 Porque Eles Conseguiram Passar Pela Vida E Deixar Que A Vida Mal Para Mas Motivos Parecem Muitos Mal Para Lá Tem Mas Então Quem Faz O Bem Semeia Paz Espere Para Ter Dó Para Mais Agora Quem Se Emprega Semear O Mal Pode Saber Que Por Mais Que Mareza Está Tudo Bem Mas Como Não Está Não Está Porque O Mal Pode Se Faz Mal Parece Que O Capeta Ele Dá Uma Mão O Capeta Dá Uma Mão Mas O Mal Acontece Mas Ele Troca A Alma E A Paz A Pessoa Já Viu Uma Dessa De Mar Se Bate No Sobre No Se Se Lê Qual É Ponto De Alguma Coisa Lê E Dessa O Que E Depois Dá O Vem Dessa Você Lê O Quem Vai Lhe Pedir Em Dó Dá Uma Mão Mas Depois Vai Lê Seus Pó Lê Se Se Lê Se Lê Se Lê Se 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 Lê Se Lê mas os portadores da paz também muito diferentes espero que a gente entenda esse evangelho para que sejam pessoas mais conscientes pessoas mais conscientes porque como diz a segunda parte do evangelho plantar o bem é como plantar assim uma semente uma planta tão missosa tão grande que vai dar carinho para os pássaros vai fazer sombra para muito mais gente a gente não sabe que é um jogo bem que a gente chega chega muito mais longe do que a gente imagina como passamos o bem mas temos a paragem de um livro ou ser um jogo como agitador temos a paragem de ser tranquilos e que se a gente é fiel a ser que as coisas coisas maiores a gente não tem não só fazer uma oração que essa palavra que a gente escutou você se situar nesse evangelho que tem que passa e vem na sua vida nessa manhã como diz que nos seus olhos vamos pedir a Deus agora Senhor nosso Deus a imunidade e essa palavra Deus que a gente está muito e escutar e esse é o projeto que o teu exemplo Senhor nosso mestre possa chegar na minha vida para ficar que eu acabei de escutar agora possa se tornar uma realidade para que eu me canse tanto com a organização para que eu me preocupe tanto com o bem para o outro e minhas dois intenções até mim se pode ser durada eu posso dormir na minha mente sem o peso nas preocupações eu posso semear na maneira correta na maneira certa para que a sua estrua não deixe para que eu não consiga o bem Senhor Jesus e das a tua bênção quero ser a minha estuda você como a mais prática os teus ensinar aqui está o seu parecer para o meu lado para o seu lado para o meu lado Amém.